Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Estamos nesse tempo da quaresma, né? Precisamos cada vez mais nos preparar para a Páscoa do Senhor. E cada dia nós devemos buscar a força da oração, da meditação, da contemplação, buscar a graça de Deus, buscar o poder de Deus. A manifestação de Deus está sempre em constância em oração. Estão aqui nessa noite, vamos estar juntos em oração, clamando ao Deus da vida. E queremos agradecer a Deus por essa semana, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem realizado em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, mesmo na pandemia. E queremos também pedir a Deus na intervenção divina, em favor daqueles que perderam seus entes queridos. Que Deus consola o coração, que Deus dê força, que Deus dê ânimo. Não podemos perder a esperança de confiar que tudo isso vai passar, que tudo isso vai imenizar. Vai ficar as sequelas, mas não podemos deixar buscar a força de Deus, a oração e o poder, a manifestação de Deus em nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar nos Deus os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela poderosa intercessão de nossa Mãe, dos Arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, toda Melis Celeste, todos os querubins, sarafins, toda postestades. Queremos hoje clamar a proteção dos anjos, para que os anjos possam intervir no nosso mundo contra essa pandemia, que haja uma solução. E nós temos que buscar na força divina, porque a dos homens, a gente vê que não vamos conseguir. Precisamos buscar a força divina na oração, na meditação. E nesse tempo de reconciliação, tempo de preparação, nós devemos buscar a força de Deus e a força do Espírito Santo. Queremos continuar orando por todos aqui que estão passando muito difícil, talvez desempregado, talvez vocês estão passando com enfermidades, problemas financeiros, toda situação. Hoje nós queremos clamar ao Deus pela sua vida. Queremos clamar ao Senhor que tudo pode, que tudo realiza e que Ele possa fazer maravilha, de abrir as portas da sua vida, dos seus caminhos, para que você possa buscar a força para poder superar todo este momento. E queremos agradecer a Deus por tudo, mesmo nas dificuldades. Nós devemos louvar e lhe bendizer ao Senhor. Quero trazer aqui para você a palavra de Deus, está no Evangelho de João, capítulo 10, do 31, adiante. Os judeus apanharam de novo pedras para predejar, mas Jesus prosseguiu. E eu vos fiz ver tantas obras belas que vinham do Pai. Por qual dessas obras que rei, quereis me apredejar-me? Os judeus lhe responderam. Não é por uma bela obra que queremos apredejar, mas é porque blasfêmia, porque tu sendo homem, te faz Deus. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Como as pessoas não entenderam, como os judeus não entenderam, como Israel não entenderam. Então nós precisamos entender que esse Deus veio para o socorro de cada um de nós. Esse Deus veio para fazer maravilhas. Esse Deus é o Deus do impossível. Que nessa noite possamos confiar você que está com problemas na sua vida, no seu relacionamento, na sua família, ou até com o seu trabalho, com o seu dia a dia. Que você possa hoje clamar ao Deus da vida. Que você hoje possa clamar ao Senhor que tudo pode na sua vida. Tudo pode realizar na sua vida, na sua casa, na sua família. Queremos hoje, Senhor, confiar tudo isso a Ti. Queremos hoje, Senhor, confiar àqueles que estão enfermos com câncer, depressão, símido pânico, tantas pessoas sofrendo, tanto vendo espírito de morte agindo na vida das pessoas. Hoje eu clamo ao Senhor que possa vir em socorro de cada um de nós, nos libertar dessa situação, nos proteger, trazer o escuto e proteção contra as embutas ciladas do inimigo. Transfigura diante de nós, Senhor. Nos transfigura trazendo a Tua luz, o raio da Tua luz, o raio da Divina Misericórdia, possa atingir o mundo, como mostrou para Faustina, que o Senhor possa hoje fazer por nós, Senhor. Olhe pelo nosso, Senhor. Nós estamos precisando de Ti, Senhor. Nós estamos clamando a Ti, meu Deus. Olhe pela humanidade, Senhor. Olhe para aqueles que estão fraquecidos, aqueles que estão fracos na fé, Senhor. Aumenta a nossa fé cada vez mais diante da Tua misericórdia e diante da Tua compaixão, Senhor. E eu creio e confio em Ti, Senhor, pela Tua graça, pela Tua unção, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, do perpétuo socorro. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o Vosso nome. Venha a nós do Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.